Quando assistimos qualquer tipo de animação, nós sabemos que em algum momento a gente vai ter supostamente alguma piada. E é muito bom ter isso, porque a gente já tem personagens alívio cômicos. Porque são eles que fazem a gente dar gagalhada, ou de vez em quando alguma cena é mesmo engraçada e às vezes nem precisa do alívio cômico. Mas piadas em filmes de animação são coisas que já são recorrentes. Mas tem piadas assim, que são um pouquinho levadas a sério e às vezes é pra ser duplo sentido. Ou seja, são piadas adultas, exatamente, e que às vezes aparecem em alguns filmes de animação. Mas hoje aqui no vídeo eu não vou contar essas piadas adultas pra vocês, que seria até interessante fazer um vídeo sobre isso. Mas hoje eu vou falar uma coisa que ninguém fala aqui no YouTube, mas são piadas assim que eu acredito que não são colocadas propositalmente. Mas são cenas que os animadores, os roteiristas fizeram pro filme, que acabou meio que saindo errado quando você acaba fechando seus olhos. Aquela cena que você não precisa olhar pra você entender o que tá acontecendo ali. Só que quando você vai olhar a cena, tipo meio que o que você tava pensando não era o que tava passando na cena. Tipo a cena do Fou, Fou e Jou, Coibito, Mimam. Desculpa por ter falado desse jeito, é porque realmente o nome desse anime é estranho. Olha essa cena desse anime com olhos fechados. Você quer praticar comigo? Mas é a sua primeira vez, não é, Jiro? Tenta fazer mais devagar e com carinho. Isso aí. Vem assim de ladinho que funciona. Coloca devagar e com carinho. Isso. Desse jeito. O que acha desse jeito? Tô indo bem? Uhum. Entrou tudo. Vai. Agora deixa dentro e vai mexendo. Mas vai com calma. Seja melhor se você deixar ele mais reto. Isso assim. Jiro, você me sujou. A cena em si, eles estão meio que preparando um sorvete, algo ali pra comer. Só que se você vê essa cena de olhos fechados, realmente é muito estranho, não é? Bom, por isso que no vídeo de hoje eu separei aqui pra você cenas em que se você fechar os olhos, acaba meio que sendo duplo sentido. Hora de aventura. Essa aqui é um clássico aqui pra você. Muitas pessoas já devem conhecer porque essa cena meio que virou meme na internet, não é? E realmente, cara, é uma coisa muito estranha. Em um episódio de hora de aventura, o Finn chama a princesa pra meio que fazer um piquenique. Só que nesse episódio, o Finn, ele precisa... Meio que ele tá apressado, sabe? Ele precisa ir embora ali do local muito rápido. Então ele prepara um espaguete ali pra princesa Jujuba comer, né? Só que o jeito como a cena é, se você pegar os efeitos sonoros, se você pegar o jeito como ele falou, é meio estranho. Dá uma olhada. Realmente, Finn, eu acho que ela colocou na boca. Ben 10. É, essa cena aqui muitas pessoas nunca falaram. Mas eu lembro que quando eu tava reassistindo o Ben 10, né? Eu assisti o Alien Force, o Supremacia Alienígena e o Omniverse. Quando eu revi todos esses Ben 10, cara, tipo... Teve uma cena no Ben 10 clássico, quando ele é criança, que tem ali que é meio estranha, cara, como você fecha os olhos. E também, se você trocar algumas frases, também fica meio engraçado. Isso aqui realmente foi porque eu pensei, né? Eu pensei de uma forma errada. Mas não me culpem, porque, tipo, a cena em si, realmente, se você fechar os olhos, é muito engraçada. O Ben precisa ir pra um casamento, né? Ele vai ser, tipo, o menininho que vai levar as flores e tudo mais. E, querendo ou não, ele precisa dançar, né? No casamento. Então, a Gwen meio que ensina ele a dançar valsa, exatamente. Ou seja, dançar ali com ele, juntinhos, agarradinhos e tudo mais. E é uma cena bem fofa entre primos, né? Pois a gente vê sempre durante o episódio inteiro de Ben 10, pelo menos o do clássico, Ben e o Gwen se odiando, tá ligado? Desde o primeiro episódio até esse daí, né? Que acontece que você percebe que, lá no fundo, a Gwen se importa com o Ben. Então, realmente, é uma cena muito fofa. Só que se você ver essa cena trocando as falas e fechando os olhos, fica desse jeito aí. Gente, eles são primos. Isso não pode acontecer. Naruto. É, eu sei que você provavelmente vai ficar nervoso. Porque eu falei aí no título que é cenas em desenhos. Mas, querendo ou não, eu vou... A comunidade otaku vai querer me matar aqui agora, mas... Gente, querendo ou não, a Naruto é um desenho, tá ligado? Querendo ou não. Anime é só uma forma de fazer um desenho. Mas muitas pessoas não estão preparadas pra essa conversa. E também eu decidi colocar essa cena aqui de meme. Se você não entende Naruto, eu vou explicar. Fica calmo. No episódio em si, o Naruto, ele tá meio que querendo chamar a Sakura pra sair. Só que o Naruto quer fazer o jutsu de transformação pra ficar parecido com o Sasuke. Só que o Sasuke meio que vai atrapalhar o plano dele, né, se ele aparecer ali. Pois se a Sakura descobrir que o Naruto tá de Sasuke disfarçado só pra poder conversar com a Sakura, ela vai ficar, ó, brava. Muito brava. Ou seja, o Naruto vai lá, prende o Sasuke e essa cena aqui acontece. Naruto! Cala a porra! Sim, é, realmente, essa cena aqui é bem esquisitinha se você fechar os olhos. Opa, pera aí, você tá assistindo o vídeo até agora, você tá gostando do que eu tô falando e até agora não deixou seu like no vídeo e também nem se inscreviu no canal, não ativou o sininho. Poxa, eu tô muito triste com você, era pra gente ser amigo e você simplesmente tá fazendo isso comigo. Frozen! Uma aventura congelante. Cara, esse daqui realmente também virou meme na internet, mas se você também vê essa cena de olhos fechados, também é muito engraçado. A cena qual eu estou falando é a cena do Olaf, exatamente. Tem uma cena do filme Frozen, onde a Anna, o Christopher e o Olaf, eles vão para o castelo da Elsa, exatamente. E lá no castelo da Elsa, a Anna meio que fica com vergonha de bater na porta, né? Porque quem viu um filme sabe que a Anna, desde o início do filme, ela sempre batia na porta da Elsa, só que ela nunca abria. Então, tipo, ela tem medo, né? De bater na porta da garota e tem medo de ela não abrir. Ou seja, cara, tipo, o Olaf, ele fica meio que ansioso e fala isso daí pra ela. Bate? É só bater. Por que que ela não bate? Será que ela sabe bater? Realmente, é uma ceninha bem engraçadinha e que algumas pessoas já podem ter tirado o proveito de rir muito dela. Agora eu vou tentar explicar aqui pra vocês por que que isso acontece. Por que que a gente, quando vê esses tipos de cenas, a gente fica meio que desconfortável? Quando a gente olha pra cena em si, pelo menos o que tá acontecendo ali, a gente não vê nada demais, né? A gente literalmente só vê a cena. Só que imagina que você tá mexendo no celular, tá ligado? E você não tá olhando pra TV. E você só escuta o áudio. Então você meio que solta uma gagalhada. Ou seja, isso acontece porque a cena em si não foi feita propositalmente pra você sentir dessa forma. A cena, na verdade, ela só aconteceu porque a gente pensou merda. Não tem literalmente outra palavra pra dizer aqui. Porque realmente, essas cenas em si são muito engraçadas, cara, se você não olhar. E cenas de duplo sentido tem muito nas animações. Principalmente quando é a Dreamworks que faz os filmes. Ela adora colocar esse tipo de cena. Então quando tem uma cena dessa, que o duplo sentido é quando a gente não olha, só prova que a gente é podre por dentro e que a gente cresceu, tá ligado? Então, ou seja, é por isso que essas cenas acontecem e é por isso que a gente sente esse tipo de sentimento. Se você ficou até o final desse vídeo, eu vou deixar esse vídeo aqui que tá aparecendo na sua tela pra você clicar, beleza? Pois ele tem alguma coisa a ver com o tema que eu falei aqui no vídeo de hoje. Aí em cima tem o meu rostinho pra você clicar nele e se inscrever aqui no canal. Do outro lado tem o meu segundo canal, que é a Ornox, onde eu posto o make-off aqui do canal. É isso, tamo junto e tchau! Tchau!